Simplesmente amor, nossa união Escudo forte pra nos proteger Sentimento puro e natural Quero ser quem vai ter Teu amor por toda a vida Esteja onde estiver, sempre estará em mim Quero ouvir, me dizer Que sou tudo o que queria Te amo e para o mundo vou cantar assim Eu quero falar, eu quero mostrar Todo o amor que eu tenho no meu peito pra te dar Você me faz feliz, me faz cantar Eu quero falar, eu quero mostrar Todo o amor que eu tenho no meu peito pra te dar Você me faz feliz, me faz cantar Simplesmente amor, nossa união Tchau Tchau